Quem quiser um coração entupidinho de amor Amor eu dou, moreninha eu dou, olha eu dou, eu dou Dou amor sem saudade, dou amor sem ciúme Dou amor sem queixume, dou amor de verdade Dou amor, dou amor, quem quiser peça a mim Porque tá faltando amor nos outros, tá, tá Tá sobrando amor em mim, já, já, já Tá faltando amor nos outros, tá, tá Tá sobrando amor em mim, já, já, já Quem quiser um coração entupidinho de amor Eu dou, moreninha eu dou, olha eu dou, eu dou, eu dou Quem quiser um coração entupidinho de amor Eu dou, moreninha eu dou, olha eu dou, eu dou, eu dou Dou amor sem saudade, dou amor sem ciúme Dou amor sem queixume, dou amor de verdade Dou amor, dou amor, quem quiser peça a mim Porque tá faltando amor nos outros, tá, tá Tá sobrando amor em mim, já, já, já Tá faltando amor nos outros, tá, tá Tá sobrando amor em mim, já, já, já Eu dou, mais, já, 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 já Eu dou, mais, já, 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 Obrigado.